Olá! Eu sou o Filho Neto, seja bem-vindo para mais um vídeo de ovos de Páscoa. E se a minha voz estiver meio anasalada, é porque eu tô gripadinho. E por isso que o Bruno tá longe de mim, inclusive. É, eu tô com medo de pegar gripe. Na hora que ele começou a gravar, o Bruno tava lá atrás. Agora ele veio pra cá. Hoje a gente vai experimentar o melhor ovo de Páscoa do Brasil. Ponto. A revista Veja, tá? Então assim, se a gente achar uma bosta, a gente culpa a revista Veja. Mas como a gente não vai fazer um vídeo de um ovo só, a gente vai mostrar toda a linha premium da Lindt. A Lindt foi que ganhou. Não é patrocinado esse vídeo, a gente comprou cada um desses ovos. Então a gente, a nossa opinião aqui vai ser 100% sincera, tá? Lindt, se a gente magoar vocês, ou eu peço desculpa do fundo do coração aí, faz ovo melhor da próxima vez. A minha não, porque eles me deram. Te deram? É, me compraram com dois ovos de Páscoa. Eles te deram dois ovos de Páscoa? De graça? De graça. É mesmo? Aí a minha opinião não vai ser sincera. Caraca, Bruno, tô... É barato, né? Pô, o que é isso, cara? Que vagabundo. A gente tem que começar a normalizar o uso da palavra vagabundo, pra quem é assim. Eu não sou assim, mas é uma piada, cara. Então, mostrando pras pessoas. Esse aqui foi o eleito melhor ovo de Páscoa do Brasil, tá? Esse aqui é o de creme de avelã crocante. Esse aqui é o nocholatie. E esse é o trufado, que foi o que ganhou. E esse aqui é um brinde extra, um extra pra gente ver os ovos da Linds e ver se vale a pena, se compensa, se você deve gastar seu dinheiro com o melhor ovo de Páscoa do Brasil, ou com um que não seja o melhor, seja o submelhor. Então se inscreve, deixa o like e vambora pra esse vídeo maravilhindo. O que que é isso aqui, Passinho? Isso aí vem de brinde quando você compra um determinado valor. Quanto foi o valor? R$250,00 vem esse bichinho, Júlio. Quando você compra R$250,00 na Linds, você ganha um coelho escrotasso. Não fala assim. Desculpa, Linds, mas olha só, a gente viu aqui a pantufa do Garfield, por exemplo, que era uma obra-prima. Isso aqui é um coelho tosco, pô. O coelho tá com a cara amassada. É o Gold Bunny. Eu fui, eu fui no museu da Linds, né, quando eu fui lá na Alemanha agora, mas eu acho que ela não é alemã. Acontece que esses coelhinhos dourados, eles são muito famosos na Páscoa do Largo. Da Alemanha? É, tipo, independente se é da Linds, tem de várias marcas. É mesmo, é? É, muito, muito, muito famosos. Maneiro. Então vamos começar? Qual que a gente começa, Vitor? Verde. Por quê? Gostei. Tá rindo por quê? Gostei da sua escolha, amigo. Eu, hein, cara. Gostei da palma como ele escolheu, verde. Obviamente a gente vai deixar o melhor pro final, que é pra você assistir esse vídeo até o final, tá? Mas se eu tivesse escolhido o melhor. Pô, amigo, aí eu pedi pra você escolher o outro. É, te quebrar, né, te quebrar. E se o melhor pra gente for o verde. Aí, ótimo. A gente mostra que não precisa ser tão caro. Afinal de contas, o mais caro é o melhor, né, ô Pacini? Então, o mais caro é o melhor. Tá. Esse aqui, Pacini, creme de avelã crocante. Quanto tá saindo? R$159,90. É caro, viu? É caro. R$159,90. Porém, a gente tá falando de 360 gramas de chocolate. É, isso é importante, porque eu acho que os ovos que a gente abriu tinham 180? 160. 160. O primeiro vídeo que a gente fez, que foram os ovos fofinhos, os chocolates são 160 gramas. E aí o valor tava mais no brinde. Esse aqui, não. 360 gramas de mais puro chocolate. Dois ovos. Vou te co... É, porra, de 160 pra 300 gramas. Ah, tá. Pô, pelo amor de Deus, né. Caralho. A gente, a gente não é capaz de compreender a velocidade de raciocínio do Victor. Ele falou dois ovos, eu pensei o quê? Tá fazendo piada com... Besteira. Né, com pênis e tal. Não, ele tava falando que 360 gramas dá dois daqueles ovos, ainda sobra. Agora eu vou te corrigir numa coisa. Diga-me. Aí. Eu não acho que é o mais puro chocolate, porque tem o recheio. É lógico. Entendeu? Então, parte dessa gramatura. Gramatura, moleque? Que isso. É, assim, gente, é aquela velha história, né. Tem que gostar de avelã. Tem. Você gosta de avelã? Gosto. Gosto de avelã, amigo? Gosto. Então, tem gente que não gosta. Você gosta de avelã? Mas eu não sou... Eu adoro avelã. É, eu não adoro, eu não sou aficionado por avelã. Olha, tem escrito aqui. Abra aqui. Por quê? É uma p***. Que isso? Abra aqui, abri. Olha, gente, tem todo um... Tem toda uma panaceia pra tirar o ovo daqui de dentro. Beleza. Mas não tem nada mais, né? Não. Assim, eu acho, Link, que se vocês se dedicam tanto a fazer uma embalagem mais cara, porque isso aqui encarece o produto, até pro presente ficar mais bonito. Podia fazer uma embalagem que desmontasse, tá ligado? Você abre assim e ela, tipo, cai que nem uma flor. E aí fica o ovo certinho. Pô, dica de ouro que eu tô dando pra vocês, tá? Mas eu acho... Depois pra guardar? Mas eu acho que tem. Pra guardar o quê, Pacino? Quem é que vai guardar nisso aqui? Pessoal, bota isso aqui na geladeira, pô. Não, que isso. Eu não guardo, não. Eu não guardo, não. Eu não guardo, não. O quê? Nessa caixa, pô. Claro que não. Não, pô. Bota isso aqui na geladeira. Tá maluco, Bruno. Quem é que tem geladeira o tamanho suficiente hoje em dia pra colocar duas dessa caixa aqui? É, e tipo, curiosamente, o tamanho da caixa é o tamanho do ovo. Sim. Podia ser menor. Não, não podia porque a embalagem... É, não, e a embalagem realmente influencia muito na impressão que você vai ter do produto. Gente, de novo, ovo de Páscoa não é o chocolate. Ovo de Páscoa é um presente. Presente. Aquele papo chato de, ai, 360 gramas de chocolate, isso dá apenas uma barra e meia se eu comprar? Então compra a barra, bora, bora, bora. Compra a barra de limite. É, tudo bem, mas que seja, compra a barra de chocolate, dá pro teu filho, então. Vai ver a reação. Pô, é uma verdade, gente, é um presente. Capitalismo é isso, mano. O visual, o visual impacta muito no valor agregado do... Lógico. Do alimento. Vamos lá, vamos abrir e vamos descobrir. Amigos, vou tentar não manusear o chocolate pra evitar vocês de exposição à gripe. O que quer que eu abra? Pode abrir, amigo. Abre no centro. Aqui, amigo, aqui, amigo. Isso. Abre no centro, onde você tá mesmo? Então, ele amassou por quê? Ó o mamilo do Bruno ali. Cara, assim, a impressão que eu tive quando eu quebrei dentro dele não é o que eu esperava. Por quê? Esperava uma molezinha. Eu esperava. Hum. Olha, eu prefiro quando não é molenga. Não, tudo bem, mas na embalagem... Ih, é verdade. A impressão que você tem é de creme de avelã. É verdade, porque olha aqui, ó. Na embalagem tem um creme pingando. Mas, gente, preciso dizer que isso aqui tá... Toma, Pacini, pode comer. Obrigado, amigão. Mas não como muito, não, porque a gente não come nada. Tô certo. Cara, isso aqui está sacanagem. Cara, eu sou muito fã de avelã, mano. Quando Deus criou o chocolate, ele falou aí... Tem um bagulho que vai deixar isso muito melhor. E ele criou avelã. Eu sou muito fã. Cara, mas esse tem aquele negócio que tu não... que te dá espinha, não é? Avelã. Não, avelã não. Como não? Não é amendoim, não, isso aí? É amendoim, cara. Isso não é amendoim? Avelã é amendoim, cara. Você tem... Amigo, você tá falando um caminhão de bobagens? Não, acho que ele quer falar que avelã é uma nóis. Isso. Rapaz não é primo da nós. Sei lá. Avelã... Assim... É, se você tem espinha com amendoim e não tem com avelã, é uma coisa esquisita. Olha... Amigo, eu postei no meu Twitter sobre espinha com amendoim. E os cientistas vieram em peso me avisar que é puro efeito psicológico e que já é comprovado cientificamente que não tem relação. É impossível algo que você come de causar espinha. Ah, não é possível. E eu não quero ser negacionista científico. Então a minha hipótese é, o meu cérebro já condicionou. Ficou algumas, ó. Meu cérebro já condicionou. Entra o amendoim na minha boca, o meu cérebro já fala, ah, lembrei. Vou botar uma espinha lá. A gente pode falar marca de creme de avelã? Pode, Nutella é maravilhoso. É, então, é... A impressão que eu tenho do recheio é que realmente foi algum efeito do calor. Porque a Nutella, isso acontece com ela também. Se ela é aquecida, resfriada, aquecida, ela fica meio porosa. Então, eu gostei, eu gosto muito do chocolate ao leite da Lynch. Eu gosto muito do chocolate branco da Lynch. Mas o... o avelã, eu gosto. Mas eu prefiro o sabor do chocolate ao leite. Irmão, isso tava uma puta . Esse é meu resumo. Esse ovo estava... eu queria esfregar ele na minha cara. Eu queria esfregar esse ovo no meu corpo. Eu quero derreter esse ovo, tomar banho com ele. Eu quero fazer a banheira de Nutella do Lucas Neto com esse ovo. É a melhor coisa que eu já experimentei nesse canal. Cairia de boca. Aí, eu não participo desse não. Por quê? Da banheira de Nutella, não. Por quê? Com ovo. Não pode? Não, imagina. Que que tem? Vai entrar a avelã em tudo que acanto, cara. É, cara. Por que que você tá aí? É, por causa disso, eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo, porque você vai ver se tem umas ideias e o passinho já vai, ó. Já tá anotando pra poder comprar a banheira. Melhor coisa que eu já experimentei nesse canal. Que isso, cara? Melhor do que aquele de nove folhas? Não é, gente, não é. Não é. Felipe já comeu outras coisas aqui, ele que não lembra. Não é, cara. Melhor que manzia com margarina. Não, mas não é. Não é a melhor coisa que você experimentou no canal. Não, certeza que não é. Tá bom. É a melhor coisa que eu experimentei no canal. E é o tipo de coisa que eu digo o seguinte. Ah, Felipe, sou classe média, 150 reais é puxado pra mim. Então beleza, só compra, só recomendo se for especial. Especial. Tipo assim, mano, teu filho vidrado em avelã, ama creme de avelã, não sei o quê. Esse jogo seria um presente fantástico, se você tiver condição de dar. 35 anos de namoro. Boa. 35 anos. De namoro. Namoro, namoro. Maior enrolada da história da humanidade. Cara, assim... É... Mas se você não tem 150 conto sobrando pra dar ovo de Páscoa, é óbvio, gente. Não vá atrás, porque o Felipe falou que é maravilhoso, tá? Mas se você tá juntando pra comprar um ovo de Páscoa... É uma boa opção. É uma boa opção. É isso que eu quero dizer. Porque aí, no caso, a qualidade realmente supera a quantidade. É isso que eu quero dizer. É tipo a pessoa, pô, tô juntando grana pra comprar um especial. Esse tem que tá na tua lista aí pra você analisar. Agora é o... Nocholatê. Chocolate ao leite com um pedaço de avelã. Esse aqui é avelã, já não é em creme. É uma avelã empedaçada. Vamos descobrir se vale a pena. Qual o valor desse, Pacini? 159,90. É, ele é mais caro. É a mesma coisa. O outro não era 150? 159,90. Então os dois são 159,90. Ih, é maior! Ovão. Qual tá? 352. Ele é mais leve. Aquele, por ter aquele recheio grosso, ele é mais pesado, então ele é mais compacto. Esse aqui é maior, porém mais leve. Quer dizer, não é mais leve, é o mesmo peso. Cês entenderam, né? Não. Pra ele ser o mesmo peso, ele tem que ser maior. É. Caraca, o Bruno abre que nem a casa dele. Tu abre pra casa? Olha isso, como é que vai embalar de volta. Mas, vai embalar de volta? Você acha que... Não, mas não vai embalar de volta. A galera vai destruir isso aqui. Pronto, abre e me dá metade. Caraca guloso. Talvez precise ajudar o Vitor em fazer um negócio. É, né, porque tá meio... Porra, muito caro pra fazer isso. É muito caro, Vitor. Calma. Oi, cara. Ajuda não, quer aí uma ajudinha? Gente do céu. Ele não... Toma. Eita. Obrigado, amigo. Toma. Beleza, amigo, obrigado. Não, não, não. Quero isso tudo não, cara. Muita coisa. Me lembra o ovo do bis. Cês verem como isso não é propaganda, tá vendo? Tô citando a concorrente. Que tem os... os pe... O que foi isso, Bruno? Eu tô mostrando a avelane pra galera, ó. Porque cê vê os pedaço encrustado. Isso pra mim é uma delícia. Quando você encrusta, não fica aquele ovo liso. Um ovo, ele tem que ter uma textura. Um ovo, ele tem que ter um plus. Ele tem... entendeu? Por dentro, amigo. Olha por fora. Por fora ele é liso, velho. Vira ali. Por fora é liso. Então, acho o maior interessante isso, né. Como é que eles fazem, tudo alinhadinho. Verdade. Olha, a avelã inteira, embora gostosa, não é o meu favorito. Eu prefiro a avelã em pasta de avelã, que nem aquele ovo. É. Assim como a Nutella. Ela inteira, assim, ela fica muito... gosto de... de... Amendoim. De nozes. Eu gostei mais do outro, porque você consegue escolher o momento em que você quer provar a avelã. É, esse aqui não tem opção. Não tem opção, é verdade. Aquele outro tem as bordas de chocolate liso e o recheio embaixo. Verdade, muito bem apontado. Aqui tá em todo que é lugar. E o chocolate absorve o sabor da avelã. Na minha análise, não vale 160 reais. Lindy, te desculpa. Aqui a gente faz o bagulho na moral. A gente fala real pras pessoas. Um foi a melhor coisa que eu já comi na história desse canal. Esse, pra mim, não vale 160 reais. É gostoso. Mas não foi o gosto, foi o... Tudo. Na análise do Felipe. Na minha, eu acho que tá no mesmo patamar do outro, porque tem gente que não gosta de creme de avelã. Tem gente que gosta da crocância, tem gente que gosta do sabor, mas não gosta do creme em si. Então aqui você tem um ovo maior, apesar de ser mais leve. Ovão. É mais leve, é o mesmo peso. É o mesmo peso, mas ele é mais fino. É, ele é mais... é isso, você tem uma área maior de alimento. Ah, é que o Bruno, ele se dedica. Ele faz uma análise, parece até que ele tá falando de tecnologia. É porque ele tem dois ovos. É que ele tá apresentando o iPhone. É importante ressaltar que o hardware envolvido na fabricação desse ovo tem uma placa mãe. Mas é, cara, porque olha só, a pessoa... não tem a placa mãe. Não, mas tem, é verdade, o hardware tem, claro. Mas, para pra pensar. Você tem que passar uma análise técnica do negócio, porque às vezes você vai falar, ah, é gostoso. Não é gostoso por quê? Vou botar um pouquinho. É gostoso por XYZ, entendeu? É, a nossa ideia é fazer vocês se prepararem pro que vale e pro que não vale a pena comprar. Exatamente, e aí o Felipe entra com a parte é gostoso e não é, e eu explico o porquê. E o Victor come, lógico, pô. Tá maluco. Agora a do coelhinho? É, antes da gente ir pro mais bambambam de todos, o Lindt e Sprungli. Sprungli. Lindt und Sprungli. Que que é isso? Não sei. Deve ser duas marcas já. Mas, Sprung, Springen, é pular. Eu não sei se Sprungli, Sprungli é o nome do coelhinho, porque ele fica saltando. Eu não sei, eu tô imaginando que eu possa ser isso. Mas a gente nem sabe se isso é alemão, né? Ah, é fabricado na Alemanha, eu sei que a Lindt não é alemã, mas ó, é su, é, é suíça, né? Ah é? Aqui ó, mas é fabricado em Aachen. Moleque, por mais de 160 anos. Então talvez todos os coelhinhos dourados que eu vi quando criança eram da Lindt. Quero saber quando que eu vou entrar no vídeo de ovo de Páscoa, você bota, bota comida de melancia com margarina, melão com sal. Querido, você vai passar em muitas etapas até você ter isso direito. O máximo de chocolate que eu comi foi brownie com mostarda. Brownie com mostarda, boa lembrança. No dia que você usar um biquíni de fita isolante... É... Esse coelhinho come também? Ó, é, o coelhinho é de chocolate, pô. Tu quer o de pelúcia? Achei bem bonito, tá? Cara, eu posso dar um spoiler do que, do que eu provei desse aqui? Tu provou esse? Provei o coelhinho, mas é o meio de chocolate. Ah, dá outro. Olha que bonitinho. Tem um sininho. Pô, o sininho me ganhou, tá? Quanto custou? Esse aí que foi mais barato, custou R$129,90. R$129,90, vem? Eu gosto. Mas... Caraca, maluco. Olha, assassinou o coelho, véi. Cara, o outro fugiu, cara. Matou. Ele fugiu. Na hora. Era pra pegar os dois, cara. Eu imagino como que deve ser a mão do Vitor. Porque ele bateu num negócio de metal, ele bateu no sino. É isso, foi exposto a calor esse aqui, hein. Mas olha como é que é. Isso aqui, por fora também era assim, entendeu? Uhum. É, é simples, né? É. Mas é chocolate ao leite. Ao leite, padrão. Você gosta? Ah, tá com o teu coelho aí, né? É o mesmo. Eu adoro. É bom. É chocolate, né, gente? Assim. Aliás, eu gosto mais de chocolate ao leite que de chocolate com avelã. Ah, não. Sério? Ah, não. Bem bom. Assim, eu acho que vale o presentinho. Os coelhinhos são muito fofos. O sininho do coelhinho é muito fofo. O chocolate é de extrema qualidade, é muito gostoso. E é R$129,00, não é isso? Então, mano, é aquilo. Se tu tem alguém pra dar presente que tá mais preocupado com o sabor do que com o brinde, porque esse aqui não tem brinde, é uma boa opção. Esse é o preço que tu vai pagar lá pela mochila da Lollabunny. É, e assim, o chocolate é mais gostoso. Não tem nem comparação. Aí, com todo respeito a Cacau Show, assim, mas em termos de disputa de chocolate entre o da Lollabunny, que aí é o chocolate padrão mais barato da Cacau Show. E esse aqui, que é uma linha, né, mais premium, eu acredito, da Lindt, é muito mais sabor. É, a gente vai seguindo por uma escala, né, porque tem os que a gente encontra normalmente. Lacta, Nestlé, isso, tudo isso. Aí, depois, Cacau Show já tem os ingredientes mais selecionados, tem o negócio mais gostosinho, e o Lindt tá num negócio mais premium. É. Então, é como se fosse chocolate de luxo mesmo. Eu acho que tá ali pau a pau com a Copenhague, hein. É, olha, sinistro, tá? Inclusive, galera da Lindt, vai ter mais ovos da Lindt aí, tá? É porque esse vídeo aqui é sobre o melhor ovo de Páscoa do Brasil, mas vão ter aí sabores exóticos que vai ter ovo da Lindt, vão ter outros aí. O que você falou? Inclusive, galera da Lindt, eu imagino agora os objetivos da Lindt numa sala falando, Yes! Yes! Sim! Vão ter os outros! É isso. E aqui, o ovo de Páscoa, eleito pela Veja, o melhor do mercado brasileiro hoje. E eu estava errado. Sprungling não é o nome do coelho. É o quê? Porque, olha, atrás também tá escrito. Verdade, Lindt. E não tem coelho. Deve ser o nome da empresa, não é não? Ou o nome do chefe. Da empresa? Nome da empresa. Nascimento da Lindt Sprungly. Ah, é o nome da empresa, Lindt Sprungly. Ah, será que não é Lindt, é Lindt? Isso. Ahhhhh. Será que fundiu? Pode ter, que nem Square Enix. Pode ser. Né? Maneiro. Então vamos abrir. Que lingue pegou a referência. Não pegou. Talvez não seja o ovo mais gostoso, né? Talvez seja o melhor de aparência. Porque foi eleito pela Veja. Aí, foi muito bem, cara. Na moral. Na moral. Que orgulho do Marcelo. É a revista coma, né? Que época é louca. Verdade, né? Revista Veja eleger o ovo não faz sentido nenhum. Ó, eu fiquei sabendo que é muito bom quando você prova chocolate com isso. Ah! Bruno! Cadê o pano? Pelo amor de Deus, Bruno! Bota o pano aqui embaixo. Deixa eu botar, peraí. O pano! Vai. Joga. Deixa eu... peraí, deixa eu te ajudar aqui. Deus do céu. Não, Bruno, para! A essa altura. Ovo de Páscoa, eleito pela Veja, o melhor... Bruno, tu vai deixar ele abrir? Do Brasil. Caramba! Nossa, que ovaço. Cabeça do xilindro. Esse aí são 500g, tá? Ah, 500g, galera. Quanto foi esse, paciente? Esse foi a bagatela de 189,90. É caro, esse é caro. Pô. Mas vem um terço a mais de chocolate. Verdade. Esse aqui, quantas gramas? 500. Cara, é meio quilo de chocolate. Meio quilo de chocolate. Premium Master Plus da Lindt. O recheio tá aqui. O chocolate, eu já vi que eu vou preferir o outro. Porque como tá escuro, tá com cara de ser amargo. Ele encostou nisso? Não. É pra vocês, pô. Não é necessariamente amargo, mas não é doce que nem o chocolate ao leite. É. Pra mim... Não é amargão, não. Pra mim, quebra legal o açúcar. Não é amargo. Não é. É perfeito. Que é isso, moleque? É perfeito. Vai trocar, vai trocar? Maior da história da tua vida, do canal. Sabe o que que esse creminho me lembra? Meu Deus do céu. Esse creminho me lembra muito biscoito recheado. Sem ser o recheio. Ou biscoito. Se você transformasse o biscoito em si... Creme crack? Não. Um recheado de chocolate. Se você transformasse ele em um creminho... Pô, posso te falar? Nada a ver. Grossão. É a sensação que eu tô tendo aqui. Nada a ver. Você gostou do recheio? É que eu estou... Mas tu gostou do recheio? Eu estou sem palavras. Não, você gostou. Gostar é muito pouco. Então toma. Ah, Bruno, que nojo! Ah, que isso. O Bruno botou uma meleca de recheio aqui. Muito gostou, pô. É, muito gostoso, gente. Como eles fazem isso, mano? Com biscoito. É trufa, não é? Eu não sou fã de trufa. Eu acho que foi o melhor de todos que a gente provou. Agora é importante falar, ele é o mais caro, mas ele é o melhor custo-benefício entre os três. É. Pela quantidade que vem. Meio quilo de ovo. É. Melhor ovo que eu já comi na minha vida, não tô zoando. Ganhou do outro. Ganhou. Agora eu acredito. Muito embora, muito embora, a gente ainda vai ter ovo caribe aqui. E eu acho que o ovo caribe vai dar um pau nesse aqui. Ah, mas aí você já tá condicionado. Eu gostaria de fazer um pedido pra quando a gente tiver o ovo caribe. Tem um outro ovo desse aqui, porque... Não, não, não. Faz sentido, faz sentido. É, é. Porque você vai esquecer. A batalha, né. É, você vai provar o ovo caribe e aí você vai falar, Nossa, esse é o melhor ovo, mas aí você prova ele de novo. Vou comprar, cara. É que nem tatuagem, você esquece a dor. Bota na minha geladeira, tá? Tá. Eu discordo de muita coisa de vocês, veja. Nessa aqui, eu concordo, vocês deram aula. Melhor ovo de páscoa que eu já comi. Estou estupefato. Parabéns, Lindt. 180 reais é muito caro. É, mas pra quem tem dinheiro isso aqui vale cada centavo. Que é muito bom. É muito gostoso. Meu Deus. Muito gostoso. Então se inscreve, deixa seu like e eu vejo vocês amanhã com mais um vídeo 10 horas da manhã. Tamo junto, valeu! Tchau!